Sabe quem pode estar de volta ao futebol? É o Diego Tardelli, ele que é ídolo no Atlético Mineiro. Pois é, meu amigo, postou nas suas redes sociais que ele pode voltar a jogar futebol em 2024. Ele que está aposentado desde junho desse ano, quando fez um comunicado que estava largando o futebol. Desde 2021, o Diego Tardelli não entra em campo, não joga profissionalmente. A última passagem dele mesmo de destaque foi pelo Santos e nem foi com tanto destaque assim. E ali ele sentiu uma pressão, onde até torcedores abordaram o carro dele na rua. O Santos via um mau momento e depois dali o Tardelli não conseguiu mais destaque, não fechou com nenhum clube. Tentou até uma volta, uma despedida para o Atlético Mineiro, mas isso não funcionou. E agora, ele dizendo que está com saudade, tem vontade de voltar a jogar. Já imaginou se em 2024 ele volta para o Atlético Mineiro apenas ali para um campeonato de despedida para disputar um Mineirão e depois se aposentar? Acho que seria legal, viu? Mas não sei se esse vai ser o destino do jogador e eu queria saber de você. Teria vaga no seu time? Tardelli era bom de bola, hein? Aquela Libertadores de 2013, a gente não esquece, mas fazem 10 anos, né? E você, o que pensa? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.